O Neverton tenta o passe por dentro, a bola é boa, Faisal girou, tem certa liberdade para tocar, passe para o Faisal, mais atrás, o São Paulo tenta na velocidade com o Faisal, tem liberdade para avançar, passe por baixo. Balear mais a bola para chegar ao ataque, a equipe está fazendo isso nesse momento, daqui a pouquinho eu volto para falar das impressões do Ayrton. Vinha com o Faisal, a sobra. Primeiro para limpar o Ronald e depois para bater colocado se vai no gol. Mas vai para a briga na segunda bola, Faisal, coloca na velocidade, tem a opção do Maioli pela pinho, esse que é o caçula da equipe titular do Grêmio, né? Sub-20, e é também um dos jogadores no radar para o Mundial, Sub-20, né? Então, faz o seu gol, Faisal. Felipe Rissani, de novo com o Faisal, vem buscar o jogo bem. Primeira, Rodriguinho, Faisal de novo, tentava mais um drible, teve o corte por baixo, aí o drible, Faisal, foi bem, vai para dentro, sem medo, passa por dois, o cruzamento. Faz para o Felipe, de novo com o Faisal, chega no fundo e aí... Cruzamento, afasta o perigo da defesa e chegou rasgando. E ali o zagueirão Paulo, hein? Digamos que não foi um momento de mais sorte. Gente, tem a casquinha para trás, ela cai nos pés do Faisal. Sobre os africanos do São Paulo, né? Esse aí, o Faisal, King Faisal. Chega, o Grêmio se defende bem, tira a bola, ó. Olha o Faisal, bagunçando, coloca no fundo. Também para o São Paulo, mas o Grêmio é muito mais equilibrado, ele é forte ofensivamente. Agora, eu já tinha ouvido de amigos gremistas que são fãs do Cuiabano, né? Ainda era organizada pela Federação Gaúcha, está por três a dois, lá na chance o Grêmio. Faisal. Do São Paulo, que fica na cidade de Cotia, que é ao lado da capital paulista. E o Tales nasceu em Cotia, ele sim é made in Cotia. É, literalmente. Desce o São Paulo. O Grêmio tem um a menos, hein? Faisal. Vai para o drible. Do Grêmio e o Tales, realmente, no segundo tempo. Vamos lá. Faisal de novo. Sempre por ali, né? Lançamento mais à frente, participação do Tales Vander. Passa para o Faisal, foi curto, levou a melhor o Cuiabano. Na sequência, quem se deu bem foi o Ganes. Segue, o Grêmio está protegendo bem ali a sua área no geral. Vamos ver esse lance. Vem com o Faisal. Faz o breque. Entrou na área, o cruzamento. Recuperado. Bola na ponta, Faisal, invadiu a área, bateu para o gol. Finalizador, um ótimo finalizador. E o maior... Vem pela direita do São Paulo. Com o Ganes Faisal. Com o Ronaldinho.